A cultura tem se tornado cada vez mais um campo de atuação com potencial de transformação do ser humano, com capacidade de impactar a economia e desenvolver a sociedade. O curso especializa o profissional para aplicar conhecimentos das exigências administrativas e jurídicas relacionadas às áreas de cultura, entretenimento e audiovisual, visando atender as necessidades negociais, contratuais e legais na execução de programas, eventos e projetos nos setores público e privado. Neste curso, o profissional participa de aulas teóricas, vivências com profissionais da área e elabora trabalhos em grupo, com discussões sobre o tema e estudo de casos reais. Ao finalizar o curso, estará capacitado para atuar no desenvolvimento de atividades artístico-culturais, analisando e atendendo as exigências administrativas e jurídicas do setor e compreendendo o contexto social e histórico nas quais estão inseridas. O Centro Universitário Senac possui uma infraestrutura completa para você que procura uma especialização. As unidades são adequadas e preparadas para dar suporte ao seu aprendizado, além de contar com um corpo docente qualificado e reconhecido pelo mercado. O mercado de trabalho tem crescido muito, cada vez mais as pessoas têm buscado conteúdo, tanto para a área audiovisual, quanto para a internet, na questão de música. A gente vê cada vez mais os artistas tomando rédea das suas vidas, menos dependentes de gravadoras e de empresas. Então, eu acho que a gente tem um momento de uma grande mudança e a gente se baseou, a ideia desse curso, para isso, para aproveitar essa grande mudança que está tendo e dar instrumentos para que as pessoas possam fazer o seu negócio. Então, o mercado está crescendo muito, tem muitas coisas novas para serem feitas. Nessa área, a gente entende que o profissional, para se destacar, eu acho que ele primeiro precisa estar bastante aberto. Ele precisa se colocar à disposição para ter uma visão panorâmica de onde ele vai atuar. E por isso a intenção do curso. A gente passa por diversos setores com esse intuito de dar uma visão panorâmica. Então, quando a pessoa entrar num evento, for realizar um evento ou uma obra audiovisual mesmo, ela consegue entender tudo o que ela precisa. Mas a ideia é essa, é sempre trazer algumas situações reais para que a pessoa possa usar isso como exemplo. Para conquistar o mercado, você precisa de uma das melhores instituições de ensino do país. Faça a escolha certa para a sua especialização. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac.